Olá, consultores e consultoras! Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pedido do ciclo 7. Eu não tô com a revista aqui, por isso que eu tô mostrando essa revista aqui, que é a nova do ciclo 8, tá? Eu conferi o meu pedido, tirei tudo da caixa e vou colocando e mostrando pra vocês, tá? Então, vieram três guias do novo ciclo, né? Do ciclo 8. E aí, veio um body mist sensual velvet, um sensual velvet veludo hidratante, um sensual velvet sabonete líquido para as mãos e um sensual velvet creme hidratante para as mãos. Esse aqui foi do kit sensual velvet que tá com um preço maravilhoso, tá valendo muito a pena esses quatro produtos por 110 reais. Isso é de cliente, tá? Tem também aqui no pedido um clube 6 VIP, que também é de cliente e tá na promoção no ciclo 7. Tenho aqui um desodorante rolom sensual velvet, que é de cliente, e um desodorante rolom glam rose silk. Tem aqui a caixa, a embalagem de presente do kit do sensual velvet, vou colocar aqui. E nós temos um lançamento, né? Do ciclo 7, que foram os esmaltes da Eudora. E aí, eu tenho aqui o coral reluzente e o violeta iônico, que é essa cor aqui. Esses dois produtos são meus, tá? Comprei para testar e ter para as minhas clientes poderem conhecer. Daí, nós temos aqui três bordô hipnotizante, batom líquido mate da linha Matte Fix, de cliente. Temos aqui também um delineador líquido preto, inclusive eu tenho que comprar um para a minha case de trabalho, para poder maquiar minhas clientes. Temos aqui dois batons rosa marcante da linha Soul. Temos um batom roxo euforia, também da linha Soul. Temos aqui cinco nude autoral da linha Soul, também, tudo de cliente. Temos aqui um batom marrom, marrom mate, marrom destaque, né? Que é edição limitada. Eu fiquei muito chateada com a Eudora, porque eu pedi sete unidades desse batom aqui e veio somente um. Na nota e no espelho, vieram marcando sete unidades, tá? Já liguei lá e falaram que vão enviar o restante no próximo pedido, mas não é bem por aí, né? Porque as minhas clientes não vão entender. Então, eu vou ter que me virar nos 30 com as minhas clientes. Pedir mil desculpas. E o outro batom que tá aqui é o vermelho agito da Orla, que também é de cliente. E tem mais dois aqui. Tem o Glan Coffee, batom hidratante. E o Red Kiss, que também é efeito mate, também é de cliente. E esse foi o meu pedido do ciclo sete. Então, na verdade, é o meu primeiro pedido do ciclo sete, porque, infelizmente, eu vou ter que efetuar outro pedido pra poder ver se vem os outros batons marrons, né? Eu espero que venha. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha. Deixa aí abaixo o seu comentário. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.